Atenção meninas Atenção meninas Segue o baile Ae Segue o baile Ae Atenção Rane Segue o baile Você tá querendo mulher Fica a vontade tá Sinta-se em casa Seja bem vindo aqui no baile Ae O amigo vai te tratar do jeito que você merece ser tratada Vamos encontrar tua mulher de verdade É com um lance e um galpão na mão Daquele jeito, mulher Para Eita 16 anos de idade É só picar na xericadela 17 anos de idade É só picar na xericadela A novinha quer se soltar Falta saindo de casa Ela quer se revelar Tá de maquinha de piscina em bingo Olha ela na favela Gostou do status que Gostou do status que Hoje essa noite vai ser dela Deixa ela dar pra quem ela quiser Olha a chota pulando na piroca Gostar Botou o basto Bota nela Mas a filha da puta gosta Ela só quer Esprega, Esprega Só cava Lange, roça Quanto mais tu bota nela, mas a filha da puta gosta Cê tá gostouzinho na pirama, sua puta com jeito Ela vai contraindo, a xereca descendo e subindo Ela vai contraindo, a xereca descendo e subindo Ela vai contraindo, a xereca descendo e subindo A cara da assurtação vai começar hein Na favela do pó é ele que manda Hoje vem somente mulher, lembrando que pedeleva parada de gole e leite Caramba, putaria ao extremo, o extremo da putaria Putaria à tarde, fora 16 anos de idade e é só pica na xereca dela 17 anos de idade e é só pica na xereca dela A novinha quer se soltar, mal tá saindo de casa Ela quer se revelar Tá de maquinha de piso no imbigo Olha ela na favela Gosta do status que Gostou do status que Hoje essa noite você dela Deixa ela dar pra quem ela quiser Olha a xorda pulando na piroca gosta Bota o basto, bota nela Mas a filha da puta gosta Ela soca, esprega, esprega Soca nós e roça, roça Bota o basto, bota nela Mas a filha da puta gosta Bota o basto, bota nela Mas a filha da puta gosta Bota o basto, bota nela Mas a filha da puta gosta Bota o basto, bota nela Bota o basto, bota nela Bota o basto, bota nela